Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A S95, a bota do momento aí, ó Preço promocional no nosso site Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra quem quiser ver Essa é a cor... Esse modelo na verdade ele se chama asfalto, tá? Vai ter um link aí com várias outras cores Além dessa tem outras cores também, tá? Então pode clicar nesse link que você vai conseguir ver todas as cores aí Tem uma que tá saindo bastante também, que é a 310 camuflada E a mesma A S95 também, só que toda preta, tá? A abertura dessa bota pela lateral, ela tem duas aberturas Tem o fecho aqui em cima Agora eu vou mostrar a palmilha dela, que é um dos atrativos dela aí também Olha que grossura Então pra quem usa o dia inteiro aí, precisa ficar o dia inteiro de bota Essa aqui é excelente, tá bom? Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 E o link vai tá na descrição do vídeo pra ver todas as cores aí, valeu? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Valeu, tchau, tchau! 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 Tchau!